Sem sombra de dúvidas, o recurso principal desse jogo são os 100 quartzos, afinal, ele sustenta uma mecânica principal de Fate, que é o Gasha. E a pergunta que sempre fica, principalmente para os iniciantes do jogo é, como ganhar 100 quartzos? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as formas de se ganhá-los, além de dar uma estimativa de quantos quartzos você consegue juntar antes de chegar no endgame do jogo. Lembrando que algumas missões ainda não chegaram no NA, então o número para nós do servidor americano vai ser um pouquinho diferente. Mas cedo ou tarde, tudo do japonês chega para a gente, e às vezes até mais. Sem muita enrolação, deixa o seu like e vamos direto para o vídeo. E começamos com o mais importante para os novatos, que são as recompensas de login de StartDash. Durante 14 dias você vai ganhar várias recompensas essenciais para começar o jogo bem, então é importante que você logue durante os 14 dias de jogo. Com isso, você recebe um total de 195 cent quartzos e 35 tickets de invocação. E se por acaso você começar o jogo durante uma campanha com bônus de StartDash, esse número é maior, totalizando 250 cent quartzos e 40 tickets. Ainda falando de login, temos um bônus de dias de login cumulativos. Após 10 dias de jogo, você ganha 4 cent quartzos, e após 20, 30, 40 e 50 dias, esse número se repete. Com 75 dias você ganha 10 cent quartzos, e com 100 dias ganha 30, o que totaliza 60 cent quartzos. E após isso, você vai ganhar 30 cent quartzos a cada 50 dias, o que vai dar cerca de 210 cent quartzos por ano, já que você vai conseguir essa compensa 7 vezes por ano. E se não bastasse isso, sempre tem um bônus de login diário de 7 dias que reseta no último dia, onde você vai ganhar 400 quartzos e 1 ticket de invocação por semana, o que totaliza 208 quartzos por ano e 52 tickets. E para finalizar os quartzos semanais, nós temos as missões semanais, que dão um total de 21 fragmentos, equivalentes a 3 cent quartzos por semana, 156 por ano. E vamos agora para uma das principais formas de SQ do jogo, que são as missões. Primeiramente, nós temos a main quest, onde terminar um capítulo concede um cento quartzo em quase todos os casos, e completar uma section, ou seja, uma setinha, concede um fragmento de cento quartzo. Lembrando que a cada sete, nós temos um cento quartzo inteiro. E com isso em mente, nós vamos ganhar muitos cento quartzos. E apesar de eu não ter achado o número exato atualizado, de acordo com uma imagem um pouquinho antiga, de Fuyuki até Lost Belt 4, a gente ganha 250 cento quartzos por jogar, além dos 7 tickets de Solomon. Apesar de eu também não ter a informação exata de quantos fragmentos a gente ganha, confia em mim, é pelo menos uns mil fragmentos que dá mais de 140 cento quartzos. E temos missões por completar cada arco da história, que nos dá também mais 232 cento quartzos até o momento, com as missões de completar a parte 1, 2 e 3 de Avalon Lefei. E relacionado a isso, nós temos as Free Quests, que são mais de 220 no jogo inteiro, e 21 Master Mission, cada uma dando 10 quartzos, que você vai ganhar a cada 10 Free Quests, totalizando 210 cento quartzos. E além desses quartzos, claro que nós temos também quartzos e tickets por completar eventos, e inclusive tem alguns eventos que nós podemos comprar na loja de Rare Mana Prismes da Da Vinci, assim tem mais quartzos para novatos. E ainda na loja da Da Vinci, todo mês nós podemos comprar 5 tickets usando Mana Prismes normais, e durante algumas campanhas, são adicionados mais 10 tickets pela metade do preço. E nessas campanhas costumam haver também bônus de login, mas quando for assim, você vai saber. E agora nós temos o que é provavelmente a principal fonte de recurso do jogo, que são os servos. Então, eu já falo aqui de antemão, não queime servos. Não queime servos dos quais você só tenha uma cópia, não importa o quão ruim ele seja. Tenha ele em mãos. Para começar com a informação mais relevante, upar um servo para sua ascensão máxima no Japão dá 3 cent quartzos atualmente. Então, uma dica que eu dou para quem está começando agora, e até mesmo se você for veterano no NA, é upe todos os seus servos, pelo menos para chegar na quarta ascensão. Porque isso vai dar um total de mais de 1.100 quartzos quando essa função chegar no NA em 2024. E é sério, isso é muito absurdo. Isso porque atualmente nós temos no Japão 384 servos, contando com o lançamento mais recente da Medusa Saber, que tem análise aqui no nosso canal. E claro, temos também missões de upar esses servos. 23 missões de chegar na ascensão final de 1, 3 e 5 servos de cada classe, que dá um total de 69 cent quartzos. E também temos missões de upar servos e craft essences, que vão dar um total de 50 cent quartzos. Esses servos são realmente uma fonte valiosa de cento quartzo, porque eles também têm uma barra de bound, com 15 níveis, que vão dar várias recompensas através deles. E para aumentar esse nível, basta você jogar com eles na sua equipe. Independente da raridade, do nível 1 ao 5 de bound, você vai ganhar entradas no perfil deles apenas. Mas no nível 6 ao 9, você vai ganhar 3 cent quartzos por nível para 1 5 estrelas, 2 por nível para 1 4 estrelas, 1 por nível para 1 3 estrelas, para 1 2 estrelas você vai ganhar 1 quarto no nível 8 e 9, e para 1 estrela você vai ganhar 1 quartzo apenas no nível 9. O nível 10 de bound de todos os servos dá uma craft essência especial, e a partir daí, para liberar os próximos níveis, você precisa usar uma lanterna de caldeia por nível. E para ocupar 1 nível, do 11 ao 15, você vai ter que jogar muito, muito mesmo, porque eles estão tão caros quanto ir do nível 1 ao 10 de bound. Mas cada nível vai dar 30 cent quartzos, independente da raridade do servo, o que totaliza 150 cent quartzos por servo. Apesar de demorar muito para chegar nesse nível, é claro. E por fim, os nossos servos também tem interlúdios e rank ups. Começando com os rank ups, cada um dá 2 cent quartzos. E nós temos um total de mais de 250 rank ups no servidor japonês, um pouco menos no NA, mas novamente, isso é sempre atualizado, e a completar todos eles, além de melhorar o servo, dá um total de 500 cent quartzos. E temos então 24 missões de completar 10 cent quartzos, que dão um total de 240 cent quartzos. Já com os interlúdios, eu não vou conseguir dar um número exato, já que nem todos eles dão esse Q, mas os que dão, dão 2 cent quartzos por interlúdio. Então temos aproximadamente mais ou menos 200 cent quartzos de interlúdio dessa forma, além de 23 missões de completar 10 interlúdios, que dão um total de mais de 230 cent quartzos. Isso, claro, no servidor japonês, apesar de não ser tão diferente no americano. E claro, com o passar do ano, nós ganhamos diversos cent quartzos por campanhas e brindes, e isso dá cerca de 800 a 1.100 quartzos por ano. Então é sempre importante ficar em dia com a história e com os eventos para poder estar sempre rodando com o gacha. Então, para jogadores iniciantes, nós temos um total de aproximadamente 3.230 quartzos para se ganhar jogando o jogo inteiro e até chegar no endgame. Isso sem contar os 1.100 quartzos de upar os servos até a última ascensão, o que totaliza um número de 4.230. Fora os tickets, é claro. E isso é uma estimativa minha, tá? Não são os números oficiais, os números oficiais devem ser até um pouco maiores, mas temos algo aproximadamente nesse nível. Então sim, nós temos muitos cent quartzos disponíveis, e no mais, essas são as formas de ganhar quartzo. Então conta aí, quantas vezes no vídeo eu falei cento quartzo? Eu duvido você deixar nos comentários quantas vezes eu falei essa palavra, que eu não vou mais falar. E apesar de nem todas as informações aqui serem exatas, eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então deixa o seu like, o seu compartilhamento, e vamos juntos até o limite. Eu nunca juntei mais do que oito quartzos na conta.